Então, hoje eu vou misturar Beatles com uma banda que vocês não vão acreditar. Fica ligado! Não há nada que você pode fazer, que não pode ser feito. Ninguém pode salvar, que não pode ser salvado. Nada que você pode fazer, mas você pode aprender como ser em tempo. É fácil. Tudo que você precisa é amor. Tudo que você precisa é amor. Tudo que você precisa é amor. Amor. Amor é tudo que você precisa. Era só dizer pra mim que não sentia mais que tudo se acabou como um vento forte que passou. Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa, coração Por tão fácil assim me entregar Amor é tudo que você precisa é amor. Amor é tudo que você precisa. Amor é tudo que você precisa. Amor é tudo que você precisa ter. It is love, love Love is all you need Agora canta comigo Lá, 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 lá Só vocês Lá, 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 lá Love is all you need Love is all you need Love is all you need Love's all you need